Em nome da Federação Pernambuco de Futebol, em nome da Pátria Combinadora Oficial do Futebol do Internacional Pernambuco de 2012, 2013 e 2014, nossa parceira comercial Pernambuco de Futebol e da nome do nosso campeonato Pernambuco de Futebol. Pela satisfação enorme participar de vocês neste novo momento do Estado do Pernambuco, do Futebol do Internacional Pernambuco, onde nós, como bem nisso, o Governador de Eduardo Santos, na solidariedade de ontem, da assinatura dos novos contratos, do convênio entre a Federação Pernambuco de Futebol e o Governo do Estado, um momento de elevada estima e reconhecida, autoestima, exacerbada emoção e reconhecimento de todos nós e de todo o Brasil em relação a todos os pedagógrafos humanos e ao nosso Estado. Eu gostaria de dizer a vocês que iniciamos uma nova era, iniciamos um novo período de modernização do futebol, ingressamos no contexto do nosso Estado, onde passaremos a vez, agora, o Campeonato Pernambuco de Futebol do Rio, a transmissão ao vivo, para 36 países do Brasil, onde teremos, além do bem-perfil, desde que o futebol Pernambuco inicia uma nova parceria, no sentido da necessidade de inclusão social, da necessidade de projetos educativos, através de uma nova diretoria de projetos educacionais e inclusão social, para o qual convidamos o prato de agir. Ao mesmo tempo, iniciamos também uma parceria junto ao projeto Dovo Jeito, que é um fantástico projeto educativo, socioeducativo, de visão ampla, de recuperação e sorrimento de todas as pessoas, no sentido da civilidade, especialmente das comunidades menos carentes. Também gostaria de registrar para vocês a satisfação que a Federação tem em ter a Rede Globo como a parceira principal em relação à publicidade, à divulgação, à mídia do campeonato. Portanto, nós teremos, como já temos, um campeonato patrocinado pela Coca-Cola, e teremos a divulgação dessa marca da Coca-Cola, desse projeto do Fernando Pernambuco da Coca-Cola, através da maior rede televisiva do Brasil, que é a Rede Globo. E conseguimos um feito inédito no Brasil, concluir contratos, que vão permitir a Coca-Cola ser visto em 36 países do mundo, em realidade, ao vivo, todos os sábados à noite, por televisão exclusiva, pela Globo Internacional, com a marca Coca-Cola, e, além disso, o TV Rio para a Rede Globo Internacional. Finalmente, eu gostaria de dizer a vocês que a Federação ouve também em outros segmentos. Estamos, e eu estou muito feliz de ter recebido hoje à noite, já o projeto para a Copa Libertadores da América e em Pernambuco. Então, nós já temos o leal, nós já temos lá o princípio do processo, nós já temos lá a certeza e a convicção de que teremos a aprovação da Sul-Americana Global, da CBF, para que, pela primeira vez no Brasil, a região do centro, do norte e do norte, possa ciliar uma Copa Libertadores da América, que ocorrerá em Pernambuco próximo ano. Iniciaremos também, pela primeira vez no Brasil, um projeto altamente centrado na formação de base, na formação de atletas e no open. Estamos num projeto bastante ampliado, muito claro, ao Sinti Amar, onde estamos adquirindo bolsas de estudo. Essas bolsas de estudo serão destinadas a esses jovens atletas de comunidades carentes, através do empresariado global, o que vai permitir a Pernambuco se inserir num segmento que nunca antes foi abrangido, ou foi sequer focado no fundo nacional, que é o da recuperação das crianças e adolescentes do mundo das drogas, para uma atividade sabia, tanto na área esportiva, quanto na área da educação. Portanto, eu, ao finalizar, quero agradecer bem honradamente aos meus filiados, aos clubes, a todos os clubes profissionais que vão disputar esse campeonato de 2012, aos presidentes presentes, pela fraterna e sincera compatibilização da federação, pela etusiástica receptividade que eu tive de todos eles, após o momento de trauma, a sucessão, onde nós perdemos o nosso presidente, que tem uma longa história, isso é um ponto marcado na política pernambucana, e também no futebol pernambucano, e evidentemente esse trauma de um acidente cardiovascular, que nos tirou do convívio do ex-presidente Carlos Alves, sem dúvida, poderia gerar uma estabilidade enorme, que, felizmente, só foi possível, não por mérito dele, mas só foi possível, pela boa vontade, pela sinceridade, pelo apoio dos clubes filiados. Então, sinceramente, eu obrigado a todos vocês. Espero, com respeito às expectativas, e tenho certeza que nós estamos formando um grande quadro, nós estamos formando, e chamando, e colocando na federação os melhores posicionais que existem em todas as áreas, falamos um conselho, que eu acho que vai ser uma referência no Brasil, com figuras como o Gustavo Raul, com figuras como Luiz Carneiro, como dirigentes e empresários de interno, como o Celso Ruiz, como os dirigentes da TGRI, da aula do mais, como pessoas do segmento sócio-educativo, com pessoas de alta relevância das artes clássicas, enfim, é um contexto que você reúne pessoas do mais variante do segmento da sociedade federal-americana, de modo que essas pessoas possam contribuir, com ideias, com críticas, construtivas, uma residência, que é evidente, que não viessem todos os mecanismos do futebol, que a minha área sempre foi uma área jurídica, e, sinceramente, eu não tinha uma afinidade maior com os mecanismos administrativos, e, por isso, mas graças a Deus, pela ajuda, pela participação e, principalmente, pela boa vontade que todos os humanos fazem a cooperação, como o nosso secretário-geral Cachelo, que é uma glória viva do futebol-americano, todas as pessoas contribuem para que eu possa aprender e aprender, com mais, de tudo que diz respeito ao futebol. Muito obrigado a todos e, eu acho que iniciamos hoje, de fato, o campeonato interno do futebol. Iniciamos hoje com a imprensa de Corviva, que é, sem dúvida, uma das mais valorosas do Brasil, e eu só tenho a agradecer a sinceridade, a boa vontade de todos eles, que é uma relação pessoal organizada com o crime do órgão, tanto da CBG, da sua diretoria, como dos próprios órgãos de comunicação, que têm a boa vontade, que têm a responsabilidade de me dizer quando eu ero, de me criticar, mas sempre, essencialmente, e têm a lealdade de me dizer com palavras claras e diretamente o que eles entendem que é bom, que é necessário e que é negativo. E essa relação de amizade, essa relação de parceria, é que nos fortalece. E eu acredito que nós vamos fazer, em 2012, o maior campeonato da história de Pernambuco em todos os tempos. Muito obrigado. Obrigado.